Eu já aciono a Ariane Cândido, está acompanhando o caso de uma criança de 8 anos que morreu ao se afogar numa piscina. Esse caso aconteceu no Jardim Goiás, ela chegou a ser socorrida, né Ariane? Bom dia pra você. Bom dia, Aloares, bom dia pra você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Uma notícia muito, muito, muito triste, Aloares. Uma criança de 8 anos, né, ela se afogou, a ocorrência chegou para o corpo de bombeiros durante a noite, era por volta de 7 horas e 45 minutos quando o corpo de bombeiros recebeu esse chamado e ela sim foi socorrida por eles. Eu até vou deixar com que o tenente Tiago Wenning fale sobre essa ocorrência. Vocês chegaram lá, como que foi esse resgate, pra onde ela foi levada com você? Boa tarde, Aloares, boa tarde a todos os telespectadores. Então nós recebemos no final da tarde, início da noite de ontem, né, o chamado para atender a ocorrência de uma criança vítima de afogamento. Então foi empenhada a nossa unidade de suporte básico, suporte avançado, que vai ao médico e enfermeiro também. Ao chegar ao local, já tinha algumas pessoas que residem no prédio, que são profissionais da área da saúde, já tinham iniciado os primeiros socorros. A partir de então, a equipe do corpo de bombeiros já assumiu, já iniciou as manobras de suporte avançado, que é ventilação, tubação, medicamentos e conseguiu realizar o transporte dessa criança, ainda mantendo os sinais vitais até o hospital de referência, no caso, o hospital de urgência de Goiânia, o Hugo. E, infelizmente, né, a gente teve a notícia, que a gente não queria, que no decorrer da noite, infelizmente, ela não resistiu e veio a óbito. Não se sabe por quanto tempo ela ficou nessa piscina ou se ela estava na piscina sozinha. Algumas informações desse tipo, vocês sabem? Não, não nos passaram essa informação. Nós não tivemos nenhum detalhe de quanto tempo que ela ficou na piscina, quanto tempo ela ficou submessa ou o que aconteceu de fato. É, Aloares, realmente algo muito, muito, assim, muito triste. Principalmente a gente que é mãe, sabe como que é a situação e eu não consigo imaginar como está o coração dessa família nesse momento. E eu queria que a gente aproveitasse essa oportunidade, tenente, para poder dar dicas para as pessoas, né? Porque já são três afogamentos, né, durante esse feriado em Goiás. E eu sei que somente esse foi atendido pela equipe, né, daqui de Goiânia. Os outros foram em outras cidades. E sempre é bom a gente falar, né, quais são os riscos, quais são as medidas mais seguras também para poder evitar esse tipo de coisa. Sim, então, primeiramente falando no caso de crianças, né? Então a gente recomenda que a criança sempre, toda situação, ela deve estar sobre monitoramento constante dos pais ou responsáveis. A gente trabalha com a máxima na prevenção do salamento aquático, que a criança, no ambiente aquático, seja piscina, rio ou lago, ela tem que estar no máximo um braço de distância dos pais. E não confiar 100% nas boias. A partir do momento que a gente confia em boias, a boias passa aquela falsa sensação de segurança, que eu coloquei a boia na criança, eu posso deixar ela dentro ali daquele ambiente aquático e ela está segura. Falar a verdade, assim, ah, perguntei para mim, tenente, qual que é a boia mais segura que existe no mundo? A boia mais segura que existe são os dois braços, dos pais ou das mães. Então mesmo qualquer boia, o pai e a mãe junto com a criança, monitorando, jamais delegar responsabilidade para outra criança, para qualquer outra pessoa que não seja o pai e a mãe. Exatamente, sempre ter um adulto ali junto, né? Porque às vezes pensa ali, confia demais nessas artifícios, né? Da boia ou às vezes uma outra criança que está olhando e não seria o correto. E quais outras dicas, até mesmo para adultos, que a gente também teve ocorrências, né? Durante esse feriado de afogamentos em adultos. Então, não misturar a bebida alcoólica com diversão alguma, né? Que a gente acaba perdendo um pouco ali o senso da segurança, dos cuidados, não misturar. Adentrar o meio líquido, você tem que saber nadar, verificar a profundidade. A massa que a gente coloca o quê? Água no umbigo é sinal de perigo. O que é isso? Para qualquer pessoa, seja uma criança, seja um adulto, que a umbigo está no nosso limite da linha de gravidade. Então a água ali acima, eu já pego um pouco do meu controle. Então, poder tomar banho ali, curtir aquele feriado, mas no local que eu esteja com segurança, que eu esteja vendo o fundo, consiga ficar em pé, evitar brincadeiras perigosas na área de piscina, em outros locais, ficar pulando, saltando, aqueles saltos com piruetas próximo à piscina, que pode cair, não pular aquela entrada de ponta em piscina muito rasa, que pode sofrer um trauma raquimedular também, que acontece esse tipo de acidente. Se for deslocar, utilizando embarcações, moto aquática, sempre utilizar o colete salvo-vidas e o colete que seja específico para aquela pessoa. Se for criança, colete próprio para criança, que tem um peso adequado para criança. Colete para adulto, específico para adulto também. Sempre olhar essas especificações dos coletes, né? Sim, é importante. Porque tem ali a especificação do peso, a gente estava até aqui falando, Aloares, porque uma vez eu coloquei um coletinho desses no meu filho, e eu acho que o colete suportava um peso maior do que o dele. Ele ia e ele virou. Graças a Deus a gente estava do lado e evitou ali que ele se afogasse. Agora, a Polícia Civil enviou uma nota a respeito desse caso do afogamento da criança de 8 anos. Disseram que vão começar as investigações, já está na DPCA. Testemunhas serão ouvidas essa semana. E eles também vão aguardar o laudo cadavérico, que vai dizer se essa criança morreu realmente por afogamento ou se ela teve um mal súbito na piscina. Então, somente o laudo cadavérico para dizer isso. E aí a gente vai ficar aguardando, continuamos acompanhando esse caso para trazer a informação ao nosso telespectador. É com você. Obrigado, Doriane. Obrigado aí aos bombeiros. É de que sirva de alerta para os pais e para responsáveis também.